O cara quer cair já no... Mas não tem contrato aí, pega um contratinho, é bom no contrato, pra ganhar dinheiro, entendeu? É pra ganhar, é pra ganhar dinheiro, né? Então vamos pra cima. Bora. Bora. Sim. Sim, sim, olha o rampa, sim. Rambi tinha cheio de onda. Chega às 9 horas. Não vai morrer, galera, por favor, hein? É, vamos segurar o vale do lag, velho. Não, o cara tá tudo no ar, velho. Olho aberto, equipe inimiga rastreando sua localização. O cara tá brilhando logo no ar, velho. É, velho. Já tão me caçando, né? Nem pouzei ainda, já tão me caçando. Esse aí não tá valendo nada, né? O prêmio é quem ficou um choque. Não tô valendo nada, velho, puta merda. Quase que a gente mata, hein? Ah, nada, velho. Quase não, galera. Quase não, galera. Aconteceu, galera. Aconteceu, aconteceu, galera. Aconteceu. É por causa que ele ficou no chão, eu fiquei no ar, né? Algo da caçada definida. Pode matar. Os caras tão atrás, velho. Dá pra pegar eles já, hein, mano. Dá pra pegar eles já, hein. Mate todo mundo. Vai! Já tô indo nos caras, já. Bora, eu também. Caiu o craque desse aqui na pedra, ó. Deitei ele, então. Deitei ele. Tem nas costas também. Tem nas costas também. Tá. Tô subindo. Deitei ele. Caraca, caraca. Boa, boa, boa. Mas deu uma kill só, velho. Cadê o outro? Por que que não finalizou? O galado, o galado. O galado, o galado. Não. O galado pegou ele. Não, não, não. O outro ele se... Não, não, não. Não, não, não. Ah, agora deu, agora deu. Agora foi o outro aqui, ó. Pessoal, tem um mercado aqui, ó. Vamos comprar a placa já. Isso. Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Vamos de placa aqui. Ó, achei o cartão do... Se souberem onde é, eu não sei onde é, não. Ó, dá pra comprar um Vant, ó. Eu vou dropar o meu dinheiro aqui, ó. O Vant é importante demais, ó. Vamos pra lá, mano. O Vant salva a vida, velho. É seis mil o Vant, né? É, seis mil. Eu acho que a gente tem que comprar, velho. Se tiver dinheiro, compra o Vant. Esse cara aqui, ó. Atrás, filho do que é? Boa, boa, Arthur. Peguei um só, velho. Eu vi, eu vi, eu vi. O Arthur não viu onde tá, não. Eu vi, ele tá, ele tá... Vamos dar a volta aqui, ó. Vamos dar a volta aqui. Não, não tem como dar a volta, não. Vamos ter que enfrentar os caras de frente, né? Vai aqui comigo, Arthur. Tá. Garoto. Ah, não, mano. Quebrei a perna, velho. Que merda. Não, pera, 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 peraí. Eu vou te salvar. Ele tá fugindo, ele tá fugindo. Ele tá indo, ele foi embora. Consegue vir pra trás aqui? Consigo, consigo. Puta, ele maquiu fácil, cara, porque ele tava sozinho, mas pelo menos não morrendo. Não é boa. Cuida com os vitreos. Ele tá aqui, ó, no verde. A gente vai atrás dele agora. A gente vai atrás dele agora. A gente vai atrás dele agora. A gente vai atrás dele. Olha, ele tá com sniper aqui na esquerda aqui, nossa, ó. Tá de sniper aqui na esquerda, nossa. Na esquerda? É. Pessoal, preciso só de uma plaquinha, só se vocês puderem arrumar aí. Uma eu tenho, exatamente uma. Só uma, só uma pelo menos, aí eu não compra mais aqui, só pra ficar azul. Não, tem que ter placa, se não não... E eu tenho, eu tô com o Vant ainda, tá? Já, já nós solta ele. Vixe, não dá pra comprar não, eu vim seco pra comprar, ó, toque o dinheiro aqui, ó. O que você precisa? Placa. Não, compra uma placa pra mais aqui, ó. Pronto. Eu acho que vale a pena comprar, ó. Vou comprar, ó, mais cenzinho, dá mais cenzinho aí, Thor. Galadinho. Tô. Galado, é o galado. Galado, é o galado. Galado, é o galado. Galado, tá, né? Galado. Eu não vim não, acho que agora. Galado, vai ter duas placas aqui, ó. Ó. Eu pego você. Uma. Uma. Não sei. Eu sei, é aquela hora que a gente caiu lá na frente, naquele bunker lá, da outra partida. É, vamos começar a se movimentar. Lá tinha falado de acesso dourado. Se movimentar também, pra não ficar muito, né? Na rabeira do gás, né? É, eu tô achando que a gente vai ter que usar um vant, porque também não adianta... Solta aí, é melhor, eu acho, hein? Solta. É, só pra gente se policiar aqui. Vant aliado no céu. Ó. Atrás. Vamos chegar a não perder nossa frente aqui, ó. Não sei se dá pra não pegar, nós estamos três juntos aqui, ó. Ó, tem um outro que caiu ali, vocês viram? Não. Ele já tá... A gente segue daqui. É, ó, ele tá, ele tá, ele tá, ele tá dando pra cá, ó. Opa, achou um vant, achou um vant, hein? Tá aqui comigo. Precisa soltar ou não? Precisa soltar ou não? Precisa soltar ou não? Deitei, boa. Roubaram mesmo aqui, hein? Essa roubaram, essa foi eu. Foi Renan, viu? Essa foi eu. Ó, eu tô com um vant aqui, viu? Tô com um vant aqui, vou precisar... Vocês ouviram, pessoal? Boa, boa. Ele... 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 Ele quer distrair o assunto, viu? Ó, aqui ó, radar bloqueador, eu vou soltar aqui, ó. O assunto é um... O... O que é, rapaz? Eu venho mudar o assunto, não. Galado, eu acho que eu já fiz umas quatro kills, velho, nesse jogo, mano. Nessa partida. Não peguei nenhuma ainda, velho. As quatro... As quatro... As quatro quilos, eu conheço. Ó, tem cara ali, ó. Ó, tem cara ali, ó. É isso, já vi também. Boa, galera. Então, vamos se movimentar pra esquerda aqui, ó. Vamos andando pra esquerda aqui, nossa, ó. Vamos pegar eles andando. Acho que nem vou gastar o vant com esse cara aqui, não, ó. Ih, tá caindo outro ali, ó. Tá vendo, ó. Eu pego você. Quando tiver um pouco mais perto... Isso, quando tiver um pouco mais perto, a gente solta o vant, pra garantir. Ó, eles tão saltando, ó. Sim, foram pra longe, né? Vocês viram ele, pessoal? Vocês sabem onde eles tão? Não. Ah, não. Eu queria mais um longe. Eu vou acabar soltando esse aqui mesmo. Tão preparados aí? Nós temos que ir pro cara, então. Solta aí, bora. Novo solitário chamou... Porque o outro tá meio complicado, jovem, jovem. O cara tá longe demais, já. Tô que destorei, vocês vão ter que saltar. Essa rapaziada do laranja aí, burra. Vant sem combustível. Voltando pra reabastecer. Ó, tem um aqui, tá em cima da gente aqui, ó. Ó, tem um no paraquedas aqui, ó. Ó, tem um no paraquedas aqui, ó. Isso. Tem um cara na direita. Um cara que controla gente no mercado. tá aqui comigo deitei tem um cara ainda daqui esse cara não morre sim, eu vi a gente vai pela esquerda ou pela direita? não sei, eu deixo vamos olhando aqui boa é isso mesmo galera caraca, ta muito longe nós estamos em uma situação meio perigosa eu acho melhor nós passarmos pra esquerda aqui nesse mercado, 9200 na comprovante vamos lá compraram o cara aqui o cara ta comigo aqui chegou de paraquedas eu peguei boa boa eu peguei o outro não vai dar tempo né de comprar não vai dar tempo né de comprar ui rapaz vocês estão ligados demais velho pelo menos na esquerda sim sim nossa mas eu acho que é melhor não atretar nós estamos muito no aberto velho vamos tentar cair nessa casa aberta tem cara caindo ai nela viu vamos correr inimigo entrando na E.O. ataque a eles precisam aliados atenção caraca bateu o cara nas costas ainda boa 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 eu vi galadinho eu vi galadinho eu vi eu tô com você aqui tá boa boa tem cara na nossa esquerda aqui ó depois do muro tá tá bateu mais um na nossa carreira tô contigo vamos avançando vamos ficar procurando isso vamos avançar boa boa tem cara espelhado aqui ó isso isso tem em cima da estão aqui estão aqui ó cuidado ah entra aqui mano ah perda mano não beleza eu caio pra um monte de mina velho na escada que filho da mãe velho toma cuidado tá cheio de mina ai galadinho mas como eu joguei uma fina não tem cara aqui tem cara aqui comigo aqui ó tem cara aqui comigo aqui ó vamo ficar aqui mesmo cara tá bom aqui não tá bom bora bora cadê galadinho você vai voltar né galadinho morre eu tenho pouca bala viu eu morre no começo eu tenho bem pouquinha bala velho eu tenho 91 aqui então vamo ter que economizar vamos atirar só para isso primeiro não precisa sair daqui não precisa sair daqui é matar ou morrer sem isso 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 eu fiz bem umas 8 kills você ta vendo aqui tem dois caras aqui embaixo da gente só tem você de dupla e tudo individual pra onde nós vamos her saltar pra cá vamos ver pra esquerda vem aqui ó vem aqui ó vem aqui ó vem aqui ó e se liga que tem cara aqui ó aqui isso ainda tem 5 olho aberto corre pra cá pra direita nossa direita vamos jogar junto agora aqui dentro é estão tossindo nossa frente eu vou jogar um ataque aéreo aqui na frente ó ai joguei errado ai tudo bem tem cara entrando aqui matei um boa vai matar ele tô correndo nossa jogamos demais jogamos demais foi foi pra conta nossa cara tirando as kills que ele me roubou né galera não ó você vai ver no vídeo que nem foi tantas assim vai no vídeo você vai ver olha isso Renan eu fiz eu fiz 4 mil de dano velho e eu fiquei com 3 kills só deixa eu ver eu vou ver lá vamos ver é tem isso né você é meio do cara de pau velho vamos ver vamos ver não mas ta bom ta bom o importante é a vitória o importante é os 3 pontos é eu quero ver esse tiratema ai daí oh o Rambo me deu até um tapinha na piscosa ai né se serviu né só vai desculpa os papos aii terminaram mano 보arr o garoto valeu vallou para pôr pra nas jogar de novo ai mano é que não deu para voltar os seis emusing Não, bora, vamos lá. Ah, então olha lá quanto de dano eu fiz, pô. Então, mano, eu fiz quase igual a você e fiquei só com 3 kills, seu cara de pau. Não, não, não. Ah, não, os pontos, os pontos, os pontos. Valeu, valeu. Mas tu foi mais do que eu, ó. Tu foi mais do que eu.